É possível tratar o cisto sinovial sem cirurgia? Neste vídeo eu vou falar sobre o tratamento conservador, que é o tratamento que na ortopedia todos os tratamentos que não são cirúrgicos nós chamamos de tratamento conservador. O cisto sinovial, eu já gravei vários outros vídeos explicando como ele se forma e a gente tem esse líquido que vai se transformar num gel e se acumula dentro dessa cápsula que é muito semelhante a uma cápsula articular, tem a membrana sinovial ali e a gente sabe que existe uma associação do aumento de pressão na articulação com ponto de fragilidade na cápsula e isso vai formar esse cisto sinovial que fica envolvido e forma esse carocinho, essa bolinha. Muito bem, como que a gente trata? Tendo então, como eu já falei em outros vídeos, a certeza que é o cisto sinovial e não tem nenhuma tendinite associada, nada mais complexo, a gente está autorizado a fazer o tratamento conservador sim, que consiste em uma conduta expectante com uso, eu particularmente gosto muito do uso de órteses, aquela munhequeira que a gente prende com três fitas de velcro, eu peço para o paciente para não apertar, para deixar só para posicionamento mesmo e preferencialmente à noite, então toda noite, antes de dormir, o paciente coloca bem folgado, os dois dedos de folga, dorme com a munhequeira, acorda e tira. Isso vai resolver o cisto de imediato? Claro que não. Qual que é o objetivo deste tratamento? É manter em uma posição que favoreça com que o corpo reabsorva esse cisto. Então algumas pessoas que tendem a dormir com a mão muito dobrada ou em cima da mão, isso pode estar aumentando a pressão na articulação e fazendo com que vá mais líquido. Em cistos que são mais antigos, mais velhos, esse tratamento não tem tão bons resultados. É melhor nos cistos mais recentes, nos mais novos, é um tratamento que ele é praticamente isento de risco, só usar a órteses, ela não vai apertar, não vai machucar nem nada. Então vale a pena sim esse tratamento, na tentativa de fazer com que o corpo reabsorva esse líquido, esse gel que é formado formado e como eu sempre reforço, não é tumor, não é câncer, nem nunca vai ser nada disso. É só um líquidozinho que está fora de onde ele devia estar. Para orientações sobre cirurgia, eu vou deixar aqui embaixo os links na descrição, já gravei outros vídeos falando as indicações cirúrgicas, quando operar, quando não operar, os riscos e complicações destes tratamentos. Peço também que se houver dúvidas, deixem aí nos comentários para que a gente possa nos guiar para os próximos vídeos. Obrigado! Legenda Adriana Zanotto